Um dos maiores erros que eu cometi, o Marcelinha que vai até rir agora, sabe? É que eu achava que eu tinha que fazer tudo. Então eu comprei uma câmera e eu investi mais ou menos assim uns 3 mil reais na época numa câmera. Investi nessa câmera, comprei essa câmera e gastei horas. Amiga, não foi pouca, foram muitas horas estudando pra entender como é que eu fazia foto com a câmera. Só que qual o problema? Eu sou empreendedora, eu não sou fotógrafa. Eu poderia até conseguir chegar lá. Só que tirar foto de CMJ é muito difícil, ela reflete pra tudo que é lado, o negócio fica preto. É horrível, é difícil. E eu gastei tantas horas naquilo ali, que se eu tivesse gastado essa mesma quantidade de horas na escala do meu negócio, no marketing do meu negócio, na evolução do meu negócio, eu tinha ganhado mais dinheiro. E muitas vezes a gente coloca energia no lugar errado. Eu quero que você pense agora, hoje, onde você tá colocando energia? A energia do seu negócio hoje, onde está? Entenda que você precisa colocar a energia no lugar certo. É a energia no lugar certo que vai te fazer ter sucesso aqui na internet, que vai te fazer vender 50 mil ou mais com a sua loja online. Porque todo dia o que mais tem é gente desistindo do seu site, é gente quebrando o site, é gente falando que contratou grandes ferramentas, várias agências, gastou muito dinheiro. Ou então, ai Sabrina, eu botei 10 mil no tráfego, eu botei 20 mil no tráfego, eu não sei nem o que aconteceu, eu só rasguei dinheiro. Não precisa disso, a gente precisa combater isso. Nós somos mulheres empreendedoras, nós temos que estar unidas para gerar mais emprego, para realizar os nossos sonhos através da internet. E quando a gente vai realizar os nossos sonhos através da internet, tem vários vilões. E a gente tem que ir... Primeira coisa é conhecer os inimigos, né? Quando você conhece os inimigos, fica mais fácil você combater esses inimigos. E eu sei que um dos maiores também que eu passei foi o tal da ferramenta. E um dos maiores que eu passei foi a escolha do site, sabe? Quando você não sabe exatamente qual que é o tipo de site, de plataforma que você precisa, você começa a ficar pulando de galho e galho e começa a colocar a culpa do seu não sucesso na ferramenta que você está usando. Eu tenho alunas que já venderam mais de 180 mil reais com a ferramenta mais checheleta do mercado. Porque não é a ferramenta, não é o site, não é a plataforma. São as estratégias. Vender online não é sorte. Vender online são estratégias. Você precisa, antes de tudo, entender que aqui na internet tem um negócio muito poderoso que é de timing. Se você perde o timing, já era. Então, se você quer vir para cá, o melhor momento para abrir uma loja online foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Cada dia que passa, você está perdendo grandes oportunidades de vender mais na rua mais movimentada do mundo. Então, se você quer vir para cá, você vai vir para cá, você vai vir para cá.